Comunicação dele? eu sou 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 eu eu não sou eu não tô com a boa de deus beijo e eu não vou deixar mais com o deus e eu não posso fazer uma força de fome na mão de uma barra de c destiny 60. 50. 50. 40. 89 95 A CIDADE NO BRASIL 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 CON GOLES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.